Maria, vem aqui. Hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Guilherme. E você acha que vai dar água? Ah, não sei. Acho que também eu fico falando que é uma expectativa. O quê? Oi, oi, gente. Eu sou a Pietra Amaral. Eu sou a Maria. Bem-vindos para mais um vídeo neste canal lindo maravilhoso, que eu fiquei uns dias sem postar, mas tá tudo bem, né? Porque foi meu aniversário, meu aniversário. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! E aí teve Natal, enfim. Eu acabei não gravando, mas tô gravando aqui hoje. Uns três, quatro dias, cinco dias antes do ano novo. Bom, bom. Mas enfim, enfim, né? Gente, no vídeo de hoje a Maria não sabe ainda, mas eu vou explicar pra ela. Eu só falei assim, Maria, vem aqui. Hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Guilherme. O suposto namorado da Maria, né? Todo mundo tá vendo aí a Safique, que é real. Namorado não. Tá bom, crush? Onde é que eu tô? Hoje a gente vai trollar o Iguinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a botar pilha no Iguinho. Falar que eu tô vendo a Maria conversando com outros meninos e que eu acho que ela não tá nem aí pra ele. Pra ver o que que ele vai... Qual que vai ser a reação? Aí, assim, a cereja do bolo vai ser o seguinte. Eu vou te colocar lá dentro do quarto. Isso é pra laricar. Isso tá errado. Tá lá na casa. Humor. E aí, você vai ter que tá, tipo, em ligação, falando com alguém. Conversando como se você estivesse conversando com outra pessoa. Aham. Sim. E aí, eu vou colocar ele atrás da porta pra ouvir. Ele vai ficar, tipo, assim, ué, como assim? E aí, eu não sei. Eu acho que eu posso fazer ele entrar no quarto e falar, tipo assim, com quem você tá falando? Aí você fala assim, não, ninguém te interessa. Sabe? Umas coisas assim. Mas é isso, gente. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Vou posicionar a câmera lá pra eu já colocar lenha na fogueira pra ele não ficar doido. E é isso, vamos pro... E aí? E aí, como você tá? Como é? Eu já teve fome de beijo. Você tava vindo pra cá? Tava, você que não vim. Eu não vim porque... Zé Niversário, né? Você sabia? Você nem me deu parabéns, né? Te dei? Não. Você não viu o grupo? Ah, você mandou um grupo, na verdade. E você, Marinho? Ah. Por que eu perdi nesse tempo que eu fiquei falando? Não, muita coisa. Ele nem tava no grau direito. Ela nem tava aqui. Mas vocês falam do vídeo, não falam? Sim, a gente fala disso. E você acha que vai dar ênfase? Ah, não sei. Enquanto a gente só conversa, tipo, amizade. Sabe? É. Pra cima de mim? Ei, jovem. Duvida, mas não tem nada de sentimento a mais? Ah, tipo, um pouquinho mais. Não, eu tô perguntando porque, tipo, assim, eu vi ela falando com outros meninos e tudo, aí eu achei que, tipo, eu achava que tava uma coisa mais séria, mas agora eu tô achando que não. Tipo, você tá conversando com outras meninas também? Algumas amigas, mas, tipo... Sem intenção. Tipo, é, eu converso mais com a Maria. Não, é que eu vi, tipo, ela falando hoje mesmo, quando eu cheguei, tipo, eu vi... Assim que eu cheguei, ela tava em graçao com, sei lá, quem. Até achei que era você, porque você não tinha chegado, né, quando eu cheguei, mas eu vi que não era. Não. Ah, eu não sei também. Mas vocês estão... Se você acha que é sua amizade, então... Ah, por enquanto, tipo, nada, né? Não sei. Eu acho que, tipo, acho que até dava pra vocês conversarem, né, gravar qual que é a dela, qual que é a sua. Ah, depois a gente quer a gente ir e conversar. Eu vi. Agora já tá final de ano. Se ela... Se eu ver ela falando com o tempo possível, eu posso até dar um toque, assim, pra ela. Eu não vou falar pra você com o tempo possível. Não, eu falo com ela. É que agora, tipo, não vai adiantar muito, né? E eu vou viajar, ela vai. Então, tipo, a gente não vai ser direito dela. Eu falei com ele. Ele ficou, ele ficou meio em choque, assim. Tipo, assim, ele não ficou bravo. Eu achei que ele ia ficar mais, mas ele ficou, tipo, assim, ah, não sei, né? Porque eu não tô conversando com outras pessoas com intenção, sei lá o quê. Agora, se ela tá, eu já não sei. Eu tô... Roda, gente, a Maria. Passeio é leve, hein? Eu acho melhor a gente ficar em outro quarto, porque eu... Esse aqui é muito óbvio, entendeu? Que quarto? Tá bom. Eu acho que eu vou deixar só vocês dois. Ou não? Ou eu chego junto. Eu vou esconder a cama. Você pode chegar e pode sair. Isso, isso. Pode sair. Eu vou falar assim, ah, vou deixar vocês conversarem. Mas aí, eu não vou saber, né? Aí eu só sei que eu vou entrar com o Renan e vou falar, trollagem, ela... Tá bom. Tá bom? É, tá bom. Olha lá, ela até fechou a porta. E aí, Maria? Você tá bem? Essa cara. O que? O que? Ui, sabe? Já fio falar um negócio aqui. O que? O que? Só na ligação. Desliguei. O que você tinha falado? Desliguei. Não, eu não sei o que eu falei. O que você tinha falado? Eu vou deixar vocês conversarem. Eu vou conversar aqui. Não sei. Mas o que você tinha falado? Não, você tá aqui. Não, é o que eu falei. Porque a gente, tipo, achava que vocês estavam tendo uma coisa mais séria. Mas eu vi que você tava conversando com outra pessoa. E eu... Nada. Acho que eu vi que eu vi que eu falei. Não, não, não. É ela que sabe? Não, não, não. Tá bom, gente. Eu vou deixar vocês conversarem. Tchau. Eu acho que a gente vai ficar conversando aqui. Não entendi o que que ela aconteceu aqui. Ah, sei lá. Que a gente tava conversando demais. Mas ela falou que tava falando com outra pessoa? É. Mas você não fala? Não fala, mas, tipo, nem o intuito. Sabe? Desfiado com alguém. É, porque a gente não tem nada sério, né? Eu achei que não teria problema. Ah, isso faz sempre nada. Acho que também é o que eu tô falando de uma expectativa. Que? É. Olha, mas eu acho o seguinte. Não, mas eu sempre deixei claro pra internet pra tudo que não tinha nada com ele. Não, mas eu acho muito alancado você fazer esse tipo, sabe? Tipo, trollar ele desse jeito. Sacra. Ah, ele ficou com ciúme. Realmente, daí é um print. Ah, e eu tava muito botando o pé. Eu falei, cara, o que que ela tá em ligação de verdade? Não, é print. E aí, tá? Ficou com ciúme dessa namoradinha, pô? Coração partido. Ah, chocada. Bom, gente, então foi isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aí se ficou até que qualquer tipo de vocês. Maguinho. Maguinho. É isso aí. Então é isso, gente. Beijo. Fui. Isso, deixa os dois aí. Vem, vem, vem. Deixa os dois aí. Deixa ele, deixa ele. Tranca a porta. Já não tá na porta. Vou ligar pra meu namorado aqui. Prepare to die. Die. Música Música